Vamos pular A paz que eu peço aquele vinho do bom A taça não merece tirar seu batom Deixar comigo que pra isso eu tenho dor Vamos pular A paz que eu peço aquele vinho do bom A taça não merece tirar seu batom Deixar comigo que pra isso eu tenho dor E daí que é nosso primeiro encontro Hoje eu te peço pronto Chega pra crescer e eu pego o G E você chegou atrasadinha Mas tava linda e a boca ainda